Os dois casos revelados nesta quarta-feira são de dois homens, um de 26 anos e outro de 41. Um deles teria viajado para São Paulo, que tem casos de varíola. Essa primeira pessoa teria contaminado a segunda. Nenhum deles precisou ser hospitalizado. Permanece ainda com lesões, mas são poucas lesões e clinicamente estão bem. Não necessitaram de internações, iniciaram o acompanhamento na rede privada e estão sendo acompanhados pelo CIEBES Municipal diariamente. Com esses dois casos de Goiânia, sobe para seis o número de pessoas contaminadas em Goiás com a varíola dos macacos. Outros seis casos foram descartados e quatro ainda estão em investigação. Já foram coletadas amostras desses casos, inclusive no domicílio. A gente fez a coleta de amostras e estamos aguardando a liberação do resultado por parte do Ministério da Saúde. A transmissão da varíola dos macacos não é tão fácil como a do coronavírus. Em geral, é preciso um contato prolongado com uma pessoa contaminada. A convivência numa mesma casa, por exemplo. E não é demais lembrar que, apesar do nome da doença, o macaco não tem nada a ver com isso. Não há notícia de macacos com varíola no Brasil.